A coleta seletiva da PUC-Rio está de cara nova. Com o slogan Jogue Fora os Velhos Hábitos, a nova campanha de coleta seletiva tem o objetivo de simplificar o recolhimento de resíduos na universidade. Haverá uma lixeira para recicláveis e outra para não recicláveis. A geógrafa e coordenadora do Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente da PUC-Rio, Ana Carolina João, espera que a comunidade PUC apoie e colabore com o projeto. O nosso intuito é reduzir o lixo que a gente envia para o aterro e aumentar a quantidade de resíduos que a gente envia para a reciclagem. O pilotismo do edifício Cardeal Leme será palco do projeto experimental de coleta seletiva durante o primeiro semestre deste ano. Trinta placas foram fixadas e cinquenta pares de lixeiras nas cores verde e cinza formaram um novo modelo de recolhimento de lixo na universidade. A iniciativa foi aprovada pelos estudantes. Era muito lixeira, eu estava sempre com pressa, não sabia direito qual jogar, eu vou jogar qualquer uma mesmo. Eu procurava sempre acertar, assim que possível, mas às vezes podia estar longe, assim eu jogar qualquer um. Três caçambas de lixo, divididas em recicláveis, não recicláveis e entulhos, foram colocadas no estacionamento, onde os resíduos serão recolhidos por uma empresa especializada. O projeto é uma parceria do Escritório Modelo de Design e Arquitetura da PUC-Rio, com a Vice-Reitoria de Desenvolvimento e a Prefeitura do Campos.